Triste, louco ou mais Será qualificada ela quem recusar Segue receita tal, a receita cultural Do marido, da família, cuida, cuida da rotina Só mesmo rejeitar Bem conhecida a receita Quem não sei dores Aceita que tudo deve mudar Que o homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu próprio Eu não cresci na religião, né? Então, depois que eu conheci o budismo E eu me determinei a entrar para a vida sacerdotal Eu solicitei ao Takasaki Odoshi Que fosse meu mestre E como não havia mulheres Muitas mulheres casadas Exercendo esse papel dentro do budismo ainda Ele foi consultar os superiores dele Todo mundo gosta de se ver em alguém, né? Porque eu acho que a nossa humanidade Ela lida muito com símbolos Então, não ter alguém Quando eu olho para um altar Para um presbitério E eu não ver alguém que me representa Me faz lembrar dos negros Que até a década de 60 Não podiam entrar na Igreja dos Brancos Se caso eles não me aceitassem Eu seria capaz de continuar fiel Numa religião que faz essa diferença Entre homens e mulheres? A CIDADE NO BRASIL